Oi, eu sou Mariana Rodrigues e eu recomendo As Crônicas de Nárnia, porque é um livro que tem uma história tão incrível que me faz mergulhar na história e me sentir dentro daquela história e não me faz querer parar de ler nunca. Então, eu recomendo. Leia! Oi, meu nome é Laís Xavier. Eu recomendo para vocês lerem Cidade de Papel. Ele gira em torno de um mistério. Eu gosto muito desse tipo de livro. Então, eu recomendo. Leiam! Olá, meu nome é Felipe Manos Torres e eu recomendo Harry Potter e o Enigma do Príncipe, porque ele tem uma narrativa instigante. Como posso dizer? Ele te deixa na pele do personagem, faz você sentir o que o personagem está sentindo. Eu recomendo. Leia! Olá, meu nome é Ana Celeste e eu sou do sétimo ano. Eu recomendo o Princesa das Águas de Paula Pimenta, porque ele é muito bom. Envolve vários sentimentos, tristeza, alegria, raiva, romance. É muito bom. Ele faz você sentir como se fosse dentro do livro. É muito bom. Eu recomendo. Leia! Oi, meu nome é Sofia Mello, do oitavo ano A. E eu recomendo o livro Senhor dos Anéis. Na verdade, é uma trilogia. E eu gosto muito desse livro, porque ele envolve na leitura. É um... cria um universo totalmente diferente. E você mergulha na leitura e não consegue parar de ler. Por isso, eu recomendo. Leiam! Olá, meu nome é Ana Clara e eu sou do sexto ano B e estou falando sobre o livro Fontanopos. Fala sobre a saga de um menino que ele foi teletransportado para um dos mortos. Vocês precisam ver o que aconteceu com ele. Eu recomendo. Leia! Meu nome é Thiago Botelho Mesquita, sou do sexto ano B e eu recomendo o livro A Casa de Hades. Porque ele é um livro muito bom, muito emocionante, cheio de aventura e que expande de um jeito ótimo a mitologia grega. Eu recomendo. Leia! Olá, meu nome é Samuel Simões, do sexto ano B e eu recomendo Odisseia, que é um poema épico de Homero e conta a história de Odisseu voltando para casa, para o reino de Ítaca, depois da Guerra de Troia. Eu recomendo. Leia! Meu nome é Renan Nunes de Oliveira Lima e eu sou do sexto ano A. Eu recomendo o livro Harry Potter e a Pedra Filosofal, da autora J.K. Rowling. O livro conta a história de um menino que se descobre bruxo e vive várias aventuras na escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Eu recomendo. Leia! Meu nome é Maristé Bernardo da Silva, sou do sétimo ano D e eu recomendo o livro Minha Vida Fora de Série, de Paula Pimenta, porque eu acho ele um livro muito interessante. Você vai lendo os capítulos e não quer parar de ler e a história é meio que a realidade, meu fictício, como muitos livros. Eu recomendo. Leia! Olá! Meu nome é Helena Matos Torreão, do sétimo ano D e eu recomendo Jogos Horários e a trilogia. O livro é realmente bom, os personagens são maravilhosos e a cada momento de tirar o fogo. Eu recomendo. Leia! Olá! Meu nome é Henrique Jair de Teixeira, sou do sétimo ano D e eu recomendo o livro Memórias Póstumas de Brásculas, que é um livro com personagens cativantes e uma história clássica de Machado de Assis. E eu recomendo. Leia! Meu nome é Gabriela Ferreira Souto, do sexto D e eu recomendo o livro Alice no Pai das Maravilhas, de Lewis Carroll. É um livro realmente muito bom e emocionante. Eu recomendo. Leia! Oi! Meu nome é Maria Fernanda Santos Ribeira Molinha, sou do sexto D e eu recomendo agora e para sempre Lara Jean. É um livro maravilhoso que, para quem gosta de romance, os personagens são realmente cativantes. Eu recomendo. Leia! Meu nome é Maria Vitória e eu sou o oitavo ano D. Recomendo o livro Poliana, da Helena Noga Porter, porque é um livro muito fascinante e conta a história de uma menina que se mudou após a morte dos seus pais. E conta a história de uma maneira bem criativa. E eu recomendo. Leia! Oi! Eu sou Arthur Napoleão, do oitavo D. Recomendo o livro Romero e Julieta, por ter uma narrativa fácil de entender e também por ser um romance clássico. E por isso, eu recomendo. Leia! Meu nome é Flora Regis e eu recomendo o livro A Hora da Estrela. Em tempos de insensibilidade, as palavras da Clarice Luiz Pector são um convite a sentir. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Leila Silva Dias e eu recomendo o livro Insério sobre a Cegueira, de José Saramago, que fala sobre o pessimismo e como as pessoas ficam cegas de repente e como elas tentam se ajudar, mas no final não dá certo. E eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Guilherme Zufo Bordes e eu recomendo o livro Os Jogos Vorazes. Eu acho ele bem interessante e ele tem bastante ação e emoção durante a história. Além que tem a tecnologia inteira para você ler. É muito divertido. Eu recomendo. Leia mais! Eu sou Henrique e eu vim recomendar a saga Harry Potter. Ela é uma das sagas mais famosas do mundo e ela é uma ótima saga para você começar a ler. Porque a leitura é bem fácil e é uma saga de fantasia e magia muito legal. Então, eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Clara. Eu recomendo o livro Diário de Anne Frank, porque é um relato dos horrores da Segunda Guerra. E em tempos que a gente tende a esquecer a história, ele é um convite para relembrar e não cometer os mesmos erros. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Letícia Lacerda e eu recomendo O Ladrão de Raios, porque fala sobre um filho de Poseidon que se descobre semideus e enfrenta várias aventuras com seus amigos. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Ana Gabriela e eu recomendo O Rofanato da Senhora Itapadeguinha para quem é seus peculiares, por causa da investigação do suspense e do terror. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é André Nogueira e eu recomendo A Morte e a Morte de Kim Casberro Dago. É um livro tocante que fala de um homem que se perdeu nas bebidas e, após perdido, ainda se lembra da sua filha querida. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Maria Júlia e eu recomendo um clássico da literatura brasileira, de Jorge Amado, Capitães da Areia. E nesse livro ele conta a história de cinco meninos de rua, que são os próprios capitães da areia. E conta a trajetória desses meninos, o sofrimento e por tudo o que eles passaram no subúrbio de Salvador. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Maria Luísa e eu recomendo A Culpa e das Estrelas, de John Green, porque é um livro muito tocante. É uma daquelas leituras que quando você começa a ler, você não consegue largar. E devido ao fato do livro ser dedicado a uma amiga do autor que possuía câncer, dá para sentir o coração dele durante a leitura. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é João Paulo e eu recomendo o livro A Menina que Roubava Livros, pelo show de sentimentos e contexto histórico, e que retrata muito o próprio amor pelos livros. Eu recomendo. Leia mais! Meu nome é Raíssa e eu estou aqui para recomendar o livro de São Bernardo, escrito pelo Graciliano Ramos. É um livro muito interessante, porque a partir do momento que você começa a ler ele, você pensa que é só mais um livro descritivo com um personagem meio estranho, que ao longo do tempo você vai estar descobrindo que ele está mentindo para você por causa da última parte, que é muito interessante e por causa dela você fica querendo reler a obra. Eu recomendo. Leia mais! Eu recomendo. Leia mais!